Fala galera, aqui é o Cláudio do canal C-Hoblinux Brasil, estou trazendo notícias que eu achei relevantes dessa última semana, estou trazendo aqui para vocês, uma melhor que a outra. E vamos começar com a primeira, Feral Interactive, é uma empresa que porta jogos para Linux e essa semana ela noticiou que está trabalhando no Deus Ex Mankind Divided, que é um jogo que foi lançado há pouco tempo para PC e consoles e a Feral já está anunciando que já está portando para o Linux. Não detalharam se vão portar para Vulkan, mas anunciaram para Metal a API do Mac, similar a Vulkan. Doideira né? Parece até que não sabem que Vulkan existe. Tudo bem. Outro jogo que também está sendo trabalhado pela Feral é a Total War, Warhammer. Inclusive eu estou doido para que esse jogo saia logo. E a Game Engine, CryEngine né? Da Crytek, vai atrasar mais um pouquinho para suportar o Vulkan. Os desenvolvedores prometeram agora para outubro a versão 5.3, mas infelizmente algum problema aconteceu e eles vão colocar mais para frente o lançamento. Bom, o Wine quase toda semana é atualizado né? Dessa vez é a versão 1.9.19 com coincidentemente 19 correções, só que muitas delas não são ligadas a jogos. É mais Office, DX2D e outras coisas. Bom, agora se confirmou. As as placas Souten Island da AMD né? E eu inclusive tenho uma, a minha é a HD7870, elas vão suportar o Drive AMD GPU Open Source, que são reivindicações feitas para o Kernel 4.9. E parece que isso se confirmou através do Free Desktop. E essas placas tendo suporte ao Open Source AMD GPU, você também consegue instalar o AMD GPU Pro nelas. É mais para quem realmente quer jogar e tirar todo o desempenho dessas placas. Notícia de última hora. O emulador de jogos de PSP foi atualizado para a versão 1.3 e trouxe uma funcionalidade muito útil, que é a função de gravar gameplay através da Factory TAS. Eu vou deixar na descrição o link para vocês acessarem e baixarem, se vocês tiverem alguma ROM né? Ou até algum CD de jogos do PSP. E para finalizar galera, eu vou deixar na descrição o link de um projeto chamado scratchbrasil.net.br. É um projeto que incentiva as pessoas a desenvolverem jogos educacionais. É uma forma de começar a aprender e a desenvolver jogos. Nesse site tem muitos tutoriais, tem muitas ajudas para que você desenvolva jogos simples. Porém com o tempo você vai adquirindo mais conhecimento e vai fazendo jogos mais elaborados e mais educacionais. É voltado ao público infantil juvenil. E é isso aí galera, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Semana que vem eu trago mais notícias que eu ando lendo por aí e que são muito relevantes para a gente que gosta de usar Linux, jogar e usar Linux para tudo que a gente gosta de fazer. Valeu, até semana que vem. Fui. Tchau. Tchau.